Você sabe que Israel, quando estava caminhando, ele não podia parar. Quando ele sentava acampamento, eles montavam as tendas, aí dormiam, mas uma vez que a nuvem do Senhor começou a andar, eles tinham que levantar acampamento e seguir, senão seriam abrasados pelo sol, ficariam sem a proteção de Deus. Quando era de noite, a nuvem não estava, mas estava uma coluna de fogo que os iluminava e aquentava, porque o deserto chega até 4 gaus abaixo de zero em alguns lugares pelas madrugadas, e aí é difícil viver desse jeito, eles não tinham problema algum. Enquanto você se deixar guiado por Deus dia e noite e não parar, você vai ser uma benção. Essa pessoa foi uma benção. Vamos orar agora, Pai. Estamos orando em nome de Jesus pelo teu povo que te busca, que não sai de casa sem ler a Bíblia e sem orar. Oh Deus, muito obrigado por esse programa tão pequeno, mas que dá a palavra e dá a direção certa. Eu paraliso toda a ação do diabo na da sua vida expulso. Saia em nome de Jesus. Amém.